Na edição anterior, nossa equipe mostrou com detalhes a chacina que marcou a região noroeste de Mato Grosso. Agora, você vai conhecer quem são e como vivem as famílias das vítimas. Taquaruçu do Norte compreende uma área de 18 mil hectares e a divisão dos lotes entre os poceiros foi identificada por linhas. Atualmente, existem cinco. A linha 15, local da chacina, é uma delas, com cerca de 20 famílias. Aqui, cada lote é usado para o plantio e criação de animais. Nesses barracos, as vítimas permaneciam por até 30 dias trabalhando na terra, sem voltar para casa. E como a notícia da tragédia chegou até o vilarejo um dia após as mortes, já que o acesso é tão complicado até lá. Quatro pessoas conseguiram sobreviver à chacina. Eles estavam num barraco localizado a 600 metros daqui, nesta direção. Uma das testemunhas ouviu os disparos, mas nem suspeitou de nada. De lá, ele seguiu para este lugar, onde veio a espera de uma paca. E aqui permaneceu. Por volta de 10 minutos, os guachebas passaram exatamente nessa estrada e não conseguiram avistá-lo, por sorte. Nós ouvimos tiro, nós estávamos sentados ali, aí nós ouvimos tiro, antes dele ir para a espera. Depois que ele foi para a espera, aí viu os capuzados passarem. Passou, ele veio aqui e avisou para nós, e passou umas pessoas estranhas ali na estrada. Aí ele foi até na estrada, pelejou para funcionar a moto, a moto não funcionou. Aí ele voltou aqui de novo, passei uma noite aqui. Quando foi na quinta-feira, às 6 horas, levantemos, fomos ver o que tinha acontecido, aquele tiro. E foi 6 tiros bem alto. Aí nós encontramos o Chiquinho e o Edson Borto. Aí nós fomos no barraco do Pastor, vimos ele assassinado com o facão na cabeça, no pescoço. E fomos no barraco do Gordinho, vimos o Gordinho e o Ezequias, também assassinado. Aí nós retiremos, mas aí o rio estava muito cheio. Aí um dos que estavam aqui passou, foi avisar o povo, e nós permanecemos do lado de cá do rio até na sexta-feira, até chegar a polícia para nos resgatar, porque o rio estava muito cheio. Então o fato aconteceu na quarta-feira, no fim da tarde? No fim da tarde aconteceu, e nós fomos descobrir na quinta-feira, 6 horas da manhã. Aí nós retiremos, fomos para ir para a vila, o rio estava muito cheio, e nós não conseguimos passar, porque uns não conseguiam nadar. Aí uns que estavam aqui conosco, que escapou, foi avisar, e nós fiquemos do lado de cá do rio, esperando o resgate. O resgate chegou sexta-feira, que é a polícia, faz duas, sete, oito horas da manhã. Após a matança, os guaxebas, que são os matadores de aluguel, retornaram pelo mesmo trajeto. Quarenta dias após o crime, ainda foi possível registrar os vestígios da passagem deles. O grupo encapuzado teria saído nesse loteamento, por ser o que faz divisa com a área do manejo florestal, onde estão espalhadas grandes propriedades rurais. Eles vinha nesse barraco aqui, para assassinar nós, mas aí deu que dois do meu barraco, que é o Edson e o Chiquinho, saiu para ir consertar o motor, e toparam ele, se assassinaram ele, e eles não vieram no barraco, porque eu acho que eles acharam que tinha determinado todo mundo, e nós escapamos aqui com vida. Aqui estavam os sobreviventes. A polícia acredita que os criminosos deduziram que os últimos dois mortos, que partiram desse barraco, eram os únicos que restavam. Após os disparos, os matadores permaneceram no mesmo lugar por quase uma hora, para certificarem que não havia mais ninguém adiante. Foi o tempo de ele chegar na espera, passar o repelente, e eles passaram. Aí ele disse assim para nós, eu acho que ele sentiu o cheiro do repelente, porque logo passou, já conversaram com o outro, e aí foram embora para dentro dele. Um deles, ele conheceu porque é a pessoa que sempre vinha aqui. Então ele conheceu, falou assim, eu conheço aquele um fulano de tal. E aí, nisso, ele estava com uma maiose e perdeu o chinelo no morro. E aí nós achamos o chinelo dele e passou para a polícia. O senhor, como tido como um sobrevivente, uma testemunha também primordial, a morte, no caso do Edson e do Chiquinho, que eram os dois que estavam aqui, o senhor vê a morte deles, que acabou salvando vocês quatro? É sim, porque se o Chiquinho e o Edson não saem, ele tinha vindo aqui no barraco e pegava nós seis. Então a infelicidade deles foi a felicidade nossa. Porque se eles vêm, que eles vêm trazendo o refém. E o refém veio aqui abaixo de três horas, trazer um frango para nós. E ele saiu daqui, ia para a vila, mas o rio estava cheio e voltou. Nele voltar, os capuzados pegam ele e usou como refém. Então ia vir no nosso barraco, trazer aqui para assassinar nós todos. E fica sem um desespero, uma tristeza, né? Na alma da gente, que é tudo companheiro, pessoas que é tudo trabalhador, querendo uma terra digna para trabalhar, para tratar da família. Na semana da chacina, um fato chamou a atenção. Na terça-feira, rodou um avião que bem baixinho, deu as duas voltas por cima onde nós estávamos trabalhando. Um avião rodou na terça-feira. Enquanto foi na quarta-feira, aconteceu esse fato, esse assassino. Nós tentamos localizar os outros três sobreviventes. Por medo, abandonaram a região. Familiares de grande parte das vítimas também deixaram o vilarejo. Outros decidiram persistir na luta. No sonho pelo pedaço de chão. A viúva de Francisco Chaves recorda do último momento em que esteve com o marido, a comemoração do aniversário de casamento. A roupa usada por ele sequer foi lavada. Antes de seguir para os trabalhos de empreita, ela fazia questão de arrumar a mala. Ainda sem entender a situação, não consegue conter as lágrimas quando questionada sobre a saudade de Monião de oito anos. Sempre quis ter o melhor presente, né? ter o melhor presente, para deixar para os filhos. Sempre... sempre fazia pensando no nascente, na família. Fica a saudade? Fica. Demais. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria, assim, Kelly? Parece que talvez não tenha deixado ele ir para fazer esse serviço. Parece que talvez morar aqui sim, mas não tenha deixado ele ir para fazer esse serviço. Se a gente pudesse imaginar, né? Se o péssimo que ia acontecer. Compartilham da mesma dor esses irmãos que chegaram em Itacoaraçu na esperança de construir um futuro melhor. Aqui são os homens que lavam, cozinham e ainda se desdobram no serviço braçal. A missão de contar aos pais que moram em Rondônia que um dos filhos havia sido morto não foi fácil. Ele morreu ali buscando o seu sonho e foi muito cruel o que aconteceu, que não pôde ter nenhum velório digno, né? Foi longe da família praticamente, longe do meu pai, da minha mãe. Só eu, meu irmão e minha irmã que pôde acompanhar. Isso para nós ficou uma coisa muito triste. A gente queria poder ver ele de novo, nem sei lá. Mas é ruim para a gente ficar aqui sem a presença dele. Tem hora que já deu vontade de desistir, mas não posso fazer isso. Tem hora que dá a sensação que ainda ele vai chegar ainda. Infelizmente, tem hora que a gente, apesar que o coração da gente sabe que não vai chegar, mas tem hora que você olha e parece que vê um tipo que está chegando ali. Está muito recente ainda. Esquecer não vai ser esquecido nunca. Entre essas casas de madeira, ruas de terra e meio ao silêncio, já no entardecer, chegamos ao refúgio do Seu Deleusmar. Parecia não suportar a dor enquanto conversávamos. Aqui vivia com um filho que também teve a vida interrompida. Precisava juntar 400 reais para pagar a pensão mensal dos filhos. Filho bom. Bom, bom, bom. Aqui para o Pau Curaí, todo mundo gostava dele. E lá na coloniza, ixi, também demais. Nunca precisei encostar um dedo num filho meu. Nunca. Só no conselho chamava e explicava, eles atingiam. Muito bom. Fazia força em me ajudar. Largou o serviço dele lá e veio para cá comigo. Veio para cá comigo. Dá essa porqueira aí. Falei com o Adão, sei lá, arrumava o lote. Pode trazer que eu arrumo. Arrumou aquele lote. Aí ele foi lá ganhar o dinheirinho dele para poder mandar para os filhos dele. Aí eu falei com ele, filho, fica aí. Você arrastava para o pai. Fazia o barguinho ali na data. Você arrastava para o pai e disse, pô, você pega. Não, pai, está vencendo eu mandar o dinheiro para os meus filhos. Então, sou obrigado a trabalhar fora para mandar. Aí ele, antes, foi lá para trabalhar. Aí o homem, acho que foi lá e depositou o dinheiro para os filhos dele. Foi na quarta-feira. Aconteceu aqui, lá. Mesmo diante de tanta dor, ficou a gratidão por aqueles que trouxeram o corpo do filho, Aldo Francisco, enrolado em um pedaço de lona, para que pudesse ser enterrado com o mínimo de dignidade. O policial atravessou o gaiado, né? Atravessou o derrubado ali, que estava trancado, né? Os companheiros foram junto aqui com ele, ajudou a cortar. Atravessou aquela água funda lá. O carro não atravessava, né? Eles fizeram coisas até demais. Coisa muito importante. Agradeço muito. Eu agradeço muito a eles. Porque se fossem outros, pegavam e iam embora. Não iam fazer isso, não, né? Ah, eu vou entrar dentro da água e num fundão desse aí, né? Ah, não dava. E eles fizeram demais, demais a conta. Em cada olhar, em cada lágrima, em cada palavra. Gestos que transmitem a dor de quem ainda está sem firmeza nos pés, inseguros, porém com a necessidade de seguir adiante. Música Ela existe desde a ocupação da área no ano de 2002. Não perca! Música 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 Obrigado.